Como funciona o Marketing Multinível Digital? É simples, ele é 100% pela internet. A diferença é que você, além de fazer o seu Marketing Multinível tradicional, ligando para as pessoas, tomando um café, indo no shopping, fazendo um evento no hotel ou numa sala que você aluga, no Marketing Multinível Digital, você vai fazer ele através da internet, através do seu celular, na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, no seu carro, no jardim de onde você mora, numa praça em frente à sua casa ou no seu bairro. O Marketing Multinível Digital, você vai fazer ele dessa forma, e através do seu celular, simples assim. Porém, com outras ferramentas, você consegue fazer uma página de captura para que você crie os seus anúncios no Facebook, no Instagram, no YouTube, mais pessoas consigam ver a oportunidade da sua empresa, os produtos da sua empresa, para que elas saibam o que você vende, saibam o que você faz, como você faz, elas vão entrar num funil de vendas, que são páginas que vão dar mais informações para essas pessoas, de como funciona o seu produto, para que serve o seu produto, quais são os benefícios que o seu produto tem para oferecer para aquela pessoa, o que é que aquele produto vai resolver o problema daquela pessoa, não só o produto, como a oportunidade também. E mais pessoas vão ver, e mais pessoas vão fazer cadastro com você, porque você vai ter o nome dessa pessoa, o WhatsApp dessa pessoa, e o e-mail dessa pessoa, para você entrar em contato com ela, porque ela é quem buscou você através da internet. Ela foi lá no Google e viu sobre o seu produto. Ela foi lá no Facebook e viu sobre o seu produto. Ela foi lá no Instagram e viu o seu produto. Por quê? Você aprendeu como funciona o marketing multinível digital. Eu vou perguntar para você, quando você quer saber algo hoje, onde você busca? No Google? Através do seu celular? Através do seu computador? Do mesmo jeito são as pessoas. Elas estão com o celular o tempo inteiro na mão, com a oportunidade que você tem aí, só que você não está sabendo como fazer. E você vai usar o marketing multinível digital para fazer essas pessoas verem o seu produto, verem o seu serviço, verem a oportunidade de negócio que você está fazendo nesse momento. É muito simples. E todas essas ferramentas, você vai aprender como atrair essas pessoas, aprender como gerar anúncio para essas pessoas, aprender a usar as redes sociais para atrair essas pessoas para o seu negócio. Eu vou deixar aqui no card mais um vídeo para que você aprenda mais sobre marketing multinível digital. E aqui embaixo na descrição, eu vou deixar os links para que você tenha acesso a poder realmente usar o marketing multinível digital e como você vai fazer isso. De uma forma muito simples, muito fácil e muito prática, que vai ser através do seu celular. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e aqui, coloque um comentário que eu mesmo vou responder para você. Talvez esse vídeo não seja para você, mas um amigo seu que faz marketing multinível precisa escutar isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.